Oi amigos, tudo bem com vocês? Vamos agora para mais um vídeo diário que eu tenho algumas novidades para mostrar algumas curiosidades que eu quero dividir com vocês eu fiz um vídeo ontem agradecendo a Deus e aos céus porque tinha parado de chover mas foi por pouco tempo porque voltou a chover agora o tempo abriu de novo está um mormaço, um solzinho meio tímido mas está estranho o clima acho que nós vamos com chuva até o dia de finados mesmo na sexta-feira hoje é quarta-feira então nós vamos andar no orquidário que eu tenho algumas coisas para mostrar e creio que vocês vão gostar há um tempo atrás eu comentei com o meu amigo André Tedesco que eu gostaria de adquirir um exemplar de uma abraçávola nodosa porque eu gosto bastante e ela é maravilhosa para fazer cruzamentos assim como a abraçávola perrine, tuberculata que a gente chama também, também sejam boas mas a abraçávola nodosa ela tem todo um vegetativo diferente uma floração mais armada fica bem harmonioso os cruzamentos com ela ela mantém uma forma melhor nas flores então ele me presenteou com um pedaço de uma torceira dele e eu cheguei em casa e simplesmente amarrei ela num pedaço de peroba vou mostrar para vocês aqui agora eu já fiz alguns vídeos onde eu mostro que ela fica pendurada bem no alto do meu orquidário simplesmente amarrei aqui após essa chuva olhando plantas por plantas eu já vejo aqui, olha o enraizamento dela lá na casca de peroba já aqui, vou achar um ponto de luminosidade e contem comigo agora as brotações novas uma brotação nova duas brotações novas três brotações novas aqui quatro brotações novas aqui eu fiquei muito feliz de ver isso porque a planta ela brotou muito ela gostou muito desse cultivo foi muito rápido eu não tive critério algum de colocar em vaso, cachepô nada do tipo eu simplesmente amarrei ela aqui mesmo fiz alguns furos para poder prender ela aqui na placa para ficar algo mais bonito mais apresentável sem aquele monte de arame fita, barbante nada do tipo aqui na frente eu acho que isso conta muito estou gravando um vídeo para vocês e o Scar está louco aqui do lado porque agora ele acha que ele é um tatu vou mostrar para vocês o que vocês gostam de acompanhar o Scar aqui, agora ele fica cavando o orquidário Scar, dá um oi aqui olha só, ele acha que ele é um tatu perto das toras do orquidário aqui da estrutura agora eu tenho que ficar cobrindo os buracos dele porque assim, e ele se suja todinho todo dia é um banho diferente então esse cachorrão está louco achando que ele é um tatu vamos ver até onde isso vai então, mostrei a primeira curiosidade para vocês que é a Braçávola que eu gostei muito continuando na saga de presentes do meu amigo André Tedesco vou mostrar a vocês aqui agora começando a florescer aqui em casa essa sofronite cérnoa que o André deu para o meu pai de presente não está dando para focar vou focar melhor aqui uma planta muito bonita de uma forma muito legal uma coloração totalmente diferenciada mesmo primeiro dia de botão aberto tem mais botões aqui para abrir também está no meu cultivo aqui e está indo muito bem vou mostrar para vocês nos próximos vídeos isso e vai ser bem legal aqui eu tenho uma Prestans Alba em botão que eu estou esperando a floração dela aqui olha muito charmosa vocês vão ver essa floração eu gosto muito de Prestans as Adrolelias em si eu já fiz vídeo aqui dividi com vocês isso porque são plantas de pequeno porte de muita floração e isso tem floração o ano inteiro para 12 meses no ano a gente pode considerar que ela tenha 4 florações é bem abundante então é mês com floração mês sem floração toda brotação é floração nova então encanta bastante não ocupa espaço em coleção e é de uma beleza ímpar gosto muito aqui já está acabando a floração do meu meristema de Catlea barnel albensis Ricardo bels uma planta muito linda eu tenho aqui essa toceira muito grande muito cheia que para essa semana eu vou fazer alguns cortes dela e irei disponibilizar para vocês mas isso é um assunto futuro o que eu quero continuar mostrando assim como o vídeo de ontem que está sendo muito visto e muito difundido porque eu gravei o vídeo de ontem na hora do almoço e tem quase 5 mil visualizações já as pessoas estão gostando muito de ver eu vou continuar mostrando isso aqui para vocês olha o enraizamento das minhas orquídeas que é uma coisa fabulosa é até bom que eu estou gravando o vídeo agora porque vocês podem acompanhar o seguinte começou o sol está vendo pela luminosidade vocês conseguem ver já que está muito sol já está bem quente aqui chuva, sol chuva, sol fica um ambiente muito propício para a proliferação de pragas coxonilhas pulgões fungos essas coisas do tipo eu sempre aconselho que vocês usem substrato muito bem drenado para as plantas de vocês ou usem cachepôs como eu uso lá está vendo que não retém água vaso plástico no fundo do vaso vocês podem colocar toquinhos pedaços de tijolo brita bem grossa e depois o substrato em si porque quando chover isso vai escoar bastante eu vou mostrar para vocês o meu cultivo lembrando assim eu estou a nível do mar em Vila Velha Espírito Santo novamente frisando isso porque os vasos plásticos que eu uso olha só eles não são furados na lateral eles são furados somente embaixo filmando aqui para vocês somente embaixo tem furo porque eu vejo gente que aconselha furar na lateral é até legal para não reter muito líquido nas plantas porém em épocas de calor isso é muito ruim porque a planta ela sofre bastante além do calor o substrato onde ela está fixada permanece mais seco sem umidade e a ventilação é muito abundante então o que resta de umidade a ventilação leva então eu aconselho que o substrato seja bem drenado e o vaso não seja tão furado porque em regiões que são mais quentes que ventila bastante e leva umidade embora as plantas não vão padecer olha só esse enraizamento de uma orquídea uma catleia metisoglossa no cultivo acoplado está vendo muito lindo o enraizamento então o que eu posso aconselhar para vocês é isso o vaso de barro é excelente olha só o enraizamento aqui é excelente para orquídea as raízes pendem bastante é muito legal de ver isso o vaso de barro ele permanece um pouco mais úmido ele fica bem molhadinho depois que a chuva passa ele adquire também esse aspecto verde que é de limo por causa da umidade e isso favorece muito as plantas as minhas catleias valquerianas já mostrei a vocês elas ficam em cachepôs toda a minha coleção aqui vasta pelo orquidário é sempre cachepô porque não são plantas que gostam de ficar encharcadas nem nada mas também mostrei no vídeo de ontem e vou mostrar aqui no vídeo de hoje de novo que eu também tenho valquerianas em vaso plástico somente na macadâmia e o resultado de enraizamento é muito bom a macadâmia ela é um substrato que é muito drenado em si ela não retém líquido nenhum é muito seco então a gente não tem problemas durante o ano com isso tá bom creio que eu já finalizei os assuntos que eu queria falar para vocês aqui dentro do orquidário e agora nós vamos para o outro orquidário é só para eu descontrair com vocês mostrando algumas coisas não é a inauguração em vídeo oficial do novo orquidário mas já é um passo a passo um pouco legal vou acabar com o suspense para vocês aqui nesse meu orquidário isso aqui é novo olha só esses metalões galvanizados que eu coloquei aqui por ele tá vendo eu coloquei de um lado para o outro aqui em cima nessa área que eu cultivo somente os seedlings vocês podem reparar que já saiu muito vaso comunitário daqui eu já individualizei muitas plantas olha só aqui também olha tem algumas individuais que futuramente eu vou disponibilizar para vocês isso aqui é ametistogolossáurea catleia valquiriana semi-alba alba tem o aclandes albensis aclandes albas aqui são coisas de material genético muito bom que eu considero bem legal então aqui em cima eu vou colocar muitos vasinhos também individuais já com o seedlings se desenvolvendo um pouco maior além de maior os seeds mais desenvolvidos também eles vão ter um pouco mais de luminosidade aqui em cima eles estão mais próximos do sombrite toda aquela minha coleção ali de aclande eu vou passar aqui para frente já tem algumas que eu coloquei ali fiz algumas cápsulas as plantas que estão com cápsula estão descansando aqui na frente então todas as minhas aclandes eu vou colocar aqui na frente nesse orquidário vou fechar aqui também essa visão aqui de quem está na rua não vê aqui dentro então toda essa área aqui vai ser somente aclande de todas as maneiras depois eu vou fazer um vídeo explicando para vocês como que eu vou projetar esse cultivo das aclandes aqui na frente quem vem para cá quem fica aqui dentro porque é algo bem legal é uma espécie que eu gosto muito as pessoas apreciam demais catalé aclande é uma paixão além da beleza o perfume o porte vegetativo dela é bem pequeno floresce várias vezes ao ano também tem aclande flor no ano inteiro então não é uma planta de uma estação particular traz muita alegria para a gente que a orquidófila quer ver flor sempre no orquidário então é algo que agrega muito valor na coleção eu tenho dito para vocês sobre melhoramento genético cruzamentos espécies cruzadas entre si que resultam em bons resultados e creio que isso esteja sendo de muita avalia porque as pessoas estão me dando um feedback bem legal de tudo isso está sendo bem legal mostrar para vocês e é uma coisa que eu tenho dividido e que tem somado muito quero deixar desde já um agradecimento aqui no vídeo por todas as pessoas que me procuraram para adquirir os kits que eu disponibilizei aqui no canal dois vídeos passados hoje é quarta-feira no domingo eu fiz um anúncio onde eu mostrei as plantas que eu estaria disponibilizando especifiquei em um outro vídeo quais seriam os kits eu já disse que eu não falo valor no vídeo porque eu não pretendo que seja comercial a ponto de falar valores preços coisas assim mas toda essa disseminação eu faço pelo whatsapp eu tenho minha linha de transmissão as pessoas que me procuram que me seguem meu número está sempre disponível para vocês e assim eu anunciei domingo já praticamente acabou eu anunciei 27 kits e hoje eu tenho só mais 4 então foi uma explosão de procura são materiais muito bons que eu tenho certeza que vai agregar na coleção de muita gente e eu só tenho a agradecer pela confiança de vocês e por acreditarem nesse meu trabalho tá bom que para mim tem sido muito valioso tem sido bem bacana eu gosto de conversar com vocês todos os dias e eu tenho gravado agora vídeo diariamente e o retorno tem sido muito bom vocês gostam muito então nada melhor do que adquirir plantas de boa qualidade que quando abre no nosso orquidário é um furor de expectativas aqui temos a granulosa lua de mel que é de uma beleza ímpar de um cruzamento muito especial então não dá para querer levar para casa uma Ferrari acreditando que isso seja um Fusca então a gente tem que investir certo para investir uma vez só porque dinheiro não cai de árvore e a gente luta muito para conseguir eu sei da realidade que todo mundo vive não é nada muito fácil mas a gente tem que minimizar o máximo possível o nosso trabalho o cara está aqui brincando com uma bolinha dele correndo igual um mamute então é isso vou finalizar o vídeo agora e o próximo vídeo amanhã eu creio que eu já mostro para vocês toda a arquitetura o planejamento do novo orquidário porque eu mandei fazer bancadas estou esperando chegar vou pendurar algumas plantas tenho muito frasco para abrir vou dividir isso com vocês porque eu disponibilizei alguns frascos tudo aqui está vendido graças a Deus mas alguns ainda estão disponíveis e muitos outros eu vou precisar abrir então eu já falei para vocês sobre o suspense das sofronites flavas que eu vou abrir esse frasco muito cheio de sofronites flavas muitos frascos de aclande que eu também vou abrir são plantas muito grandes deixei aqui acrimatando já tem mais de semana já então já está na hora de eu abrir isso tudo lembrando a vocês que eu também vou abrir meus frascos de aclande cerúlia mais que especial as pessoas têm procurado muito isso isso aqui é um verdadeiro ouro então eu tenho muita coisa para abrir aqui e eu vou informando vocês de tudo isso tá bom a partir de agora daqui para frente eu vou fazer alguns vídeos mais dinâmicos com vocês mostrando alguns plantios que eu faço tanto em tocos de madeira quanto em troncos as madeiras apropriadas que eu uso cultivo acoplado abertura de frascos tudo isso eu vou dividir com vocês eu tenho postado vídeo diariamente e está sendo assim um sucesso absoluto graças a Deus porque vocês que me acompanham tem servido de muita valia porque tem me acompanhado bastante então quem sabe eu comece a postar dois vídeos em um dia algo do tipo mais conteúdo para vocês para que fique tudo registrado aqui né eu não tenho intenção de postar vídeo esperar semana para ter visualização ficar juntando conhecimento todo conhecimento que eu adquiro com meus amigos orquidófos pessoas de bem que sempre tem informação para passar eu vou dividir com vocês aqui também então tudo aquilo que é conhecimento vou postar vai ficar gravado para o eterno e todo mundo um dia vai ver eu vou estar velhinho com barbinha branquinha e vocês vão estar vendo meu vídeo com esse rostinho que por enquanto é novo tá bom então eu espero que vocês gostem fiquem com esse vídeo para conhecimento de vocês e até o próximo tchau tchau